Partiu o jogo Agora eu quero ver ganhar do café com leite agora Café com leite veio pro embate, viu? Partiu Para Café Rapaz, eu já tava na filmagem de café com leite Só chuta de bico, milagre, não chutou de bico Vai, café com leite Oi, é sua café com leite Foi quase, foi quase Eu nem narrei, deixei a torcida Só o ódio de fundo Quem entra nessa dividida? É, não, foi os dois de lado Rapaz, pediu não, já tá aqui no áudio, pediu Mal sombaca de lado Foi falta hoje Foi falta, né? É Tá vendo? Ai, cara Oi 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 Rapaz Rapaz Chute número 345 Gol Zero de zero Partiu Partiu Chute Trave Começa mais uma partida E o pano de fundo E aí Jogão de vôlei Agora aqui é o baba Zero Zero A bicicleta Agora é o gol Zero Agora é o gol Zero Tem gol e não tem gol Tem gol e não tem gol Bola dá o point Só sai Já dá o point Só sai E é boa ir pra campo Ela pega a boa na grama Nada Partiu Leão Leão Isso é hora de um gol Seu Pra mandar pra Alisson Vai Pra mandar pra Alisson Partiu Leve isso Partiu de Clay Vai lá Olha Vai lá Pode tocar a bola Que gol Café com leite Caramba Caramba Agora Que jogo Hoje valeu Cada ingresso Hoje eu não ganhei Nenhuma partida Mas não me arrependo De não ter vindo Que hoje foi Hoje foi emocionante Café Que jogador Esse café com leite O Ed Clay Quer pressa Ele quer fazer Outro gol De bicicleta É duas É duas mil Visualizações Não tem Pra onde correr Valeu Que jogo Que jogo Que jogo Vai Mande pra Alisson Vai Aí 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 Que jogo Pega 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 Fugou Rio dava Fugou Essa festa Agora tem que ser pro gol Já viu que tocar não dá certo Nada